Fala galera, fala rapaziada, beleza? O videozão hoje aqui é o seguinte Desafio Kickstart, o que vocês acham do desafio Kickstart? Mano, dá a partida no XZ, vai especialmente para os caras que tem XZ E outras motos também, os caras que tem moto aí que partiu do pedal Quiser participar do desafio Kickstart, não tem problema Basta mandar o video aí no meu Whatsapp Vou deixar o número aí na descrição, pode mandar É o seguinte Desafio Kickstart, dá a partida na moto no braço Pode estar fria, pode estar quente, o dia que você quiser, não tem problema não O massa vai ser dar a partida na moto Usando aí o braço Vocês tem coragem? Quem tiver coragem, bora participar Ó, não me responsabilizo por nada hein véi Até então eu vou fazer isso aí, a moto vai estar fria A minha é boa pra ligar Mas Não deixa de sofrer né véi Então tá lançado aí o desafio Quem quiser participar, basta pegar meu número aí na descrição Manda o vídeo aí no Whatsapp E bora fazer os Kickstarts com a XZ Meu Deus, cuidado com o braço hein